Com a apresentação do show gospel da banda Shalom, foi realizado na noite desta sexta-feira, dia 29, um culto de ação de graças em agradecimento aos 53 anos de emancipação política do município de Guaratinga. O evento atraiu milhares de pessoas da cidade e região que participaram dos louvores e logo após se divertiram em balados pelo ritmo de forró gospel. Com a apresentação do show gospel da banda Shalom, foi realizado na noite desta sexta-feira, dia 29, com a apresentação do show gospel da banda Shalom. O prefeito Kenoel Viana acompanhou o show juntamente com a família e ressaltou a importância do culto para agradecer a Deus. Muito feliz, segundo ecofest, um show gospel, aonde a multidão veio à praça e isso nos dá tranquilidade, porque percebe que foi satisfeito com os nomes que nós escolhemos. É só o primeiro dia, tem mais dois dias de festa e com certeza o público virá prestigiar os 53 anos de emancipação política da nossa cidade. Então a Guaratinga só tem a ICB presente, porque a Guaratinga merece o bom e o melhor e com certeza nós temos empenhado a cada dia para trazer o bom e o melhor para a cidade que os povos merecem. É muito importante para estar pedindo a bênção ao Senhor, para que venha cobrir todo o evento durante os três dias de festa, para que nenhum mal venha acontecer. Nós como evangélicos temos que crer nisso que a banda e Deus vai abençoar a cidade. As igrejas da cidade foram representadas pela Associação de Ministros Evangelicos de Guaratinga, a MEG, que organizaram e ministraram o culto antes da apresentação da atração principal. No sábado, inicia o segundo Guará Ecofest, com programações esportivas e festiva. Música